Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à série Conhecimento e Desenvolvimento. O tema de hoje, relação entre professor e aluno, como tema fundamental desse processo de produção de conhecimento. O mundo universitário como nós conhecemos ele hoje, e mesmo outros espaços de educação, eles são fundamentalmente perpassados pela relação entre o docente, o professor, e o aluno ou discente. Esta relação, quando vamos estudar a história das ciências, que sobretudo nos coloca com materiais dos últimos 500 anos, vamos perceber que ela sofreu uma série de alterações, e entre essas alterações ou essas modificações históricas, nós também podemos observar que houve os respectivos desdobramentos na produção do conhecimento em si. Portanto, não dá para pensarmos em desenvolvimento e conhecimento, sobretudo enquanto assuntos fundamentais para a vida das pessoas em geral, na comunidade, na cidade, sem fazermos essa digressão, digamos, muito singularizada, que é a interação mestre-discípulo ou professor-aluno. Devo lembrar que uma relação, por exemplo, de distanciamento entre professor e aluno, no geral, podemos verificar na história que isso impede o processo de criatividade e inovação. Quando pegamos a história da educação, a história das ciências, vamos ter uma disputa clássica entre as academias de ciências, a partir de 1450, aqui como referência, na academia organizada por Marcillo Fitino, em Firenze, na Itália, com os modelos universitários que existiam naquela época, majoritariamente perpassada por uma metodologia chamada escolástica. E esses dois modelos irão se rivalizar durante um bom tempo, até que, em algum momento, ali pelo 1800, esse processo, digamos, se aproximam entre aquela experimentação das academias de ciências e das universidades existentes. Hoje em dia, nós falamos que a universidade surgiu lá, por volta de 1200, no período medieval. Isso é verdade, dentro dessas instituições, a sua história sempre se remonta a instituições como Salamanca, Coimbra, Oxford, Paris. São instituições que têm 800 anos para 900 anos. Mas não quer dizer que elas sempre foram este padrão de instituição que a gente conhece hoje. E, em um dado momento, foi fundamental o surgimento dessas instituições chamadas academias. E, no interior delas, o que mais destaca, quando a gente lê a história, é exatamente o modelo de interação que existia dentro dessas academias. E o modelo de interação entre professor e aluno que existia nas universidades. As universidades, portanto, durante um bom período, acabaram se transformando em lugares que poderíamos chamar de dogmáticas, que previam ou preconizavam um professor distante dos alunos, numa postura de superioridade aos alunos. E, no modelo das academias de ciências, nós tínhamos um processo centrado na produção do saber e na discussão entre pares do saber. As academias tinham lá também os seus problemas, um deles, e que demorou para fazer essa junção, foi exatamente o indivíduo que conhecia, teoricamente, o saber matemático aplicado à física e a necessidade de produzir instrumentos para viabilizar essas reflexões de investigações científicas. Isso demorou um tempo, porque havia também uma ideia aristocrata no interior dessas academias que impedia o indivíduo de fazer coisas físicas. E essa mesma postura, certamente, poderíamos encontrar nas universidades. Então, o saber científico que conhecemos hoje é um saber que é vocacionado e tem uma disposição em produzir instrumentos no seu cúmpito geral à vida universitária, está articulado um conjunto de saberes que sempre traduzem em instrumento. É o saber instrumental. É passível de críticas, mas os benefícios sociais que nós temos hoje, basicamente, vêm desse processo. Vêm, sobretudo, do processo da vida comunitária. Pois bem, foi importante, então, o processo que superou certos preconceitos culturais. Portanto, a superação desses preconceitos culturais, que, de certa maneira, mantinha o professor distante dos alunos, no contexto das universidades e no contexto das academias, do trabalho físico, operacional, de serrar, cortar, o trabalho físico, de produção de instrumentos. Saltando para os nossos dias, e aqui, em termos bem gerais, sem especificar qual obra específica, nós vamos compreender, por exemplo, que Paulo Freire chama muito a atenção para esta necessidade de uma interação mais próxima entre professor e aluno, respeitado o papel, os papéis de cada um desses sujeitos. Mas, basicamente, é, primeiro, dizer que o aluno precisa ser sujeito do processo. Se ele disse isso nos seus vários escritos, é sinal de que, na prática, não era, e ainda assistimos a esse processo hoje. Então, muitas das vezes, esse saber estabelecido nos dias de hoje, tem tido uma certa dificuldade de, primeiro, se aproximar do aluno e fazer do aluno sujeito do processo educacional. Este, hoje, é o maior problema, ou o tema, em torno do qual estão os maiores problemas dos processos educacionais. Para muitos colegas de profissão, a dificuldade de compreender que é possível outros parâmetros de relação. E, basicamente, com a tecnologia da informática, hoje em dia, o parâmetro de uma interação e de uma proximidade entre professor e aluno são os sinônimos, são a postura, ou é a postura que se espera de um processo de educação exitoso e que seja criativo, sobretudo. Quando nós pegamos o cenário da educação nos dias de hoje, onde tem menos desistência, por exemplo, é onde, exatamente, o aluno é protagonista, o aluno tem acesso ao professor e compreende os papéis, mas que não precisa ser papéis que implicam um distanciamento de alguém que mora numa torre de marfim e que detém o conhecimento do outro, que não tem nada e precisa acessar a este que está na torre de marfim. Enfim, sobre conhecimento e relação entre professor e aluno, era um pouco isso nesta videoaula. Um forte abraço e até o próximo vídeo.